Oi pessoal, tudo bem? Mais um vídeozinho com o canal, eu vou fazer uma cadeira, ela é o estilo da Eiffel, só que o modelo é diferente um pouco da que eu fiz no outro vídeo. Essa aqui ela já é mais baulada, mas é diferente. A base aqui é a mesma, a Eiffel não é a mesma, então por isso eu vou mostrar aí o processo que eu faço. Esses piques que eu dei, aqui ó, é pra marcar, pra me riscar, pra ele formar os desenhos aqui, né, que deixa eu ter um guia daí. E aí Bom, esses piquinhos aqui, ó, é a base pra mim riscada aí, não é fácil trabalhar no material branco com giz branco, ó, mas eu consigo ainda, gente. Dá pra ver aí, bem, bem difícil, né, mas eu consigo ele localizar por, ó, eu risquei ela com o próprio giz branco daí, que o giz você pode passar um paninho com água ele já limpa já, eu gosto de trabalhar com o giz, giz escolar normal aí, o branco, né. Vamos comprar todas elas, senão vai ficar muito grande o vídeo, aí ó, vocês comem que dê, vai as costuras, fica afundadinho daí, fica bem bonita a costura daí, tá bom? Tchau. 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 para assistir esse vídeo aí se gostar aí compartilha e se inscreva no canal aí, tá bom? abraço, até mais